Se na escuridão da vida tu não sabes pra onde ir Se andar cheio de motivos pra parar e desistir Uma coisa eu te digo, preste muita atenção Jesus Cristo é a saída, Jesus Cristo é a solução Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz É a fonte da esperança, da alegria e do prazer Ele é a única saída pra tua vida renascer Os problemas e as tristezas não vão mais te dominar Muita paz e segurança em Jesus tu vais achar Pela estrada deste mundo, Ele vai te esperar E ao mostrar-te a saída, vai sorrir e te abraçar Ele é mais que uma resposta, é a mão que te conduz Quando tudo está escuro, Ele é a própria luz É a fonte da esperança, da alegria e do prazer Ele é a única saída pra tua vida renascer Jesus Cristo é a saída pra tua vida renascer Amém! Amém!